Ela tem nome de mulher guerreira Que se veste de um jeito que só ela Ela vive entre o aqui e o aneio E a gente conversa com um dos donos da noite Já que nós temos Ivan Lins como dona, Simone como dona E a família Oliveira, representada muito bem aqui pelo Liza América Hoje aqui no Espaço, ainda que a pouco a dupla no palco, Liza Boa Noite Eu vou falar uma coisa, hein rapaz, eu nunca tive tão elegante assim Você sabe que isso aqui é o figurino, né? Você tá bonito, você tá bem É, pô, é da ocasião que nos permite me vestir desse jeito aqui Calma aí, deixa eu ver um negócio aqui Opa, opa Não fala português esse terno Que é isso, Adime Deixa eu ver uma coisa Opa Austríaco Austríaco, que é isso, Adime Como você tá, Luiz? Tudo bem, graças a Deus Lógico, lógico, Adime Sabe que a gente é mais do que parceiro, somos grandes amigos E temos essa liberdade um com o outro e o seu programa é isso Tá bonito mesmo, eu falei Quando eles jogam, você marca essa elegância toda, homem Você sabe que pra receber esses convidados, esses que estão fazendo 50 anos de carreira Isso que é um show de 50 anos, foi muito bom E isso é gratificante, porque eu já falei com eles Eles passaram hoje aqui umas 6 horas, 6 e meia, o ensaio Meu, já conversei com eles Que energia que eles têm, muito bacana, eu gostei mesmo Uma energia linda que você faz hoje Transformar um show em algo assistencial, né Luiz? Ah, sim Isso eu acho assim, um pouco que nós podemos fazer Eu acho que não é nem grichê Vocês estão todos, os ouvintes, todos os telespectadores sabem que Nós trabalhamos pro PRO E isso é uma parte que nós podemos fazer junto com a instituição FEASA E junto com a Inês, né? Que é uma parcerona que tá sempre com a gente Isso é muito gratificante A Inêsita não dá pra falar não pra ela, né? Ah, não, elas nos conhecem Desde quando, há 23 anos Que nós estamos juntos E o que nós podemos fazer juntos Estamos sempre querendo fazer com eles Mas não é só o show, porque aconteceu um café da manhã antes Com empresas parceiras que fizeram a sua doação pra apoiar hoje Quer dizer, o show é o final de um projeto pra ajudar a FEASA realmente Nós tivemos junto esse projeto, realmente Nós tivemos junto com a Naura, que tava com a gente E a Inês, aí eu cabecei junto com eles também Falei, vamos sim, vamos que a FEASA está precisando Palavras da Inês Aí eu falei, pô, não tem como Então vamos pra cima E junto disso, veio esse café da manhã Com os empresários Nós trouxemos um palestrante da área tributária Fizemos uma coisa bacana Que tá faltando no ABC Um pouquinho disso aqui Um pouco de trazer os profissionais junto com a gente Pra fazer esse tipo de trabalho Que é trazer, uni-los Numa grande situação Que é um propósito também Que é isso que tá acontecendo aqui hoje E que só o café da manhã já revertou Mais de 20, 25 mil reais Pra entidade Quer dizer, nós temos aí um valor alto Que nós vamos conseguir com a arrecadação Com a FEASA Sim, sim Desde o café até o final O café foi um start Pra eles verem o projeto E agora, estamos buscando agora Muito mais o valor disso aí Muito bom Parabéns, Luiz Parabéns O Luiz, junto com a família Sempre se preocupou com a causa assistencial Não é só isso aqui O ano passado você fez Cumprimentar todo mundo O Luiz cumprimentou todo mundo Porque é o dono da festa O Luiz Fez ano passado Já um evento Pra igreja católica Sim A Sagrada Coração de Jesus Também com a parte da reina Revertida pra paróquia Sim, pra paróquia De forma da paróquia Da paróquia no bairro Jardim A Sagrada Coração de Jesus Do Padre Fernando E também teve o cunho assistencial também Sim, realmente Foi o show do Roupa Nova Do Roupa Nova, exatamente Teve um só Olha que preocupação Que projeto assistencial muito real Que vocês fazem através aqui Dessa ferramenta que é o show Falando em show Já temos atrações Pra 2019? Temos, temos Temos já Temos atrações aí Temos Vamos enumerá-las ou não pode? Não, mas assim Eu até Eu estava conversando antes Eu estou sacaneando com o Luiz Porque eu sei que na verdade Não pode Mas eu estou forçando Pra ele falar Foi uma questão de De contratos aí Porque envolve Esse mercado Esse mercado é diferente um pouquinho Óbvio que nós estamos Estamos aprendendo E vendo ele Só que nós temos Que estar sempre com Um contratinho assinado Porque tem vários artistas Que como eles fazem aqui No ABC E fazem em São Paulo Tem toda essa situação Sim, sim Então, obviamente Nós estamos agora com o Fábio Júnior Fábio Júnior já é confirmado Confirmado 24 de maio Fábio Júnior Em homenagem ao Dia das Mães Dia das Mães Vamos remeter um pouquinho as mães 24 de maio Fábio Júnior De volta Ano passado ele não veio Ele veio não Ano passado não Ele veio em 2017 Que foi um sucesso Fábio Júnior Arrebento Arrebento E nós temos outros Em agosto Dá tudo certo também Nós vamos trazer o Zeca De novo Zeca Pagodinho Volta legal Volta Zeca Pagodinho Volta Ele também esteve aqui Também arrebentou Aí estamos com o nosso Também Sertanejo Também Estamos lá com o Leonardo Que vai vir também Aí o Capital Capital Inicial Teremos Capital Inicial Estamos com Para quem não podia falar Nós estamos tirando Estamos tirando Mas é uma coisa assim Que são Esses artistas Que nós Que temos um relacionamento Que já vieram aqui Já conheceram o nosso projeto Qual que é a ideia Eles abraçam Estão com a gente todo ano Legal Inesita Inesita Vem aqui Inesita Só para a gente encerrar Não posso terminar a entrevista Com você junto Para que você estava passando Mas vem aqui Estamos aqui O Luiz Américo Os grandes responsáveis Por essa noite Para ajudar as entidades assistenciais Aqui da cidade Você falou muito do Luiz Na gravação Quando ele não estava Está aqui Muito mal Por sinal Muito mal Você viu como ele está elegante? Mas ele falou Você viu como ele está elegante? Vi O Luiz foi meu filho Em outra vida Certeza Certeza É verdade Tem pessoas Que quando você vê Parece que você conheceu Há vários anos Desde que eu conheci o Luiz Nem vou falar quantos anos Porque Quantos anos que você está aqui Eu ia em São Bernardo Eu conheço eles Do tempo da Quitanda Só que eles eram pequenininhos Também eram mocinhos Quando começou a família Baby Beef A família Oliveira Com a Quitanda Do Sul América Aquela coisa toda Não estão hoje à toa Não caiu do céu Também trabalharam muito É E outra coisa O pessoal Agora não fala mais Eu falava assim Nossa Mas sorte Tem aquele pessoal Do Baby Beef Eu falava Sorte Vá trabalhar Que nem eles Que você fica rico Que nem eles Eu falo Eu vou nas festas O Luiz Américo Vai de um lugar No outro Ver todas as festas Não adianta Eles são batalhadores Trabalham Ele vai para a cozinha Se precisar fritar bife Ele vai No show do Diogo Nogueira Não achava ele Ele estava na cozinha Ajudando Que o forno Não deu conta Lembra? Gente Inesita O Luiz Américo Hoje é Vem da FEASA Mas é importante A gente resgatar Um pouquinho Essa lembrança Quando começaram Para que se você está Em casa reclamando Da vida Tenha como exemplo Ah mas o Luiz está bem A Inesita mais ainda Não foi à toa Muito trabalho Muita dedicação Muito suor Muita transpiração E também inspiração Mas a transpiração É muito maior Porque tem que arregaçar A manhã e trabalhar Eu sou sócia dele Porque eu defendo ele O pessoal fala Ah você é sócia dele Não é possível Já é uma acionista Nossa aqui Oba Oba Olha Inesita Eu não sei Mas que esse terno Não fala português Não fala Que esse homem está elegante Demais Essa noite Luiz Obrigado Viu Inesita Beijo Obrigado 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 Ótimo Ah que música você vai cantar Para terminar Ah aquela que você Você cantou primeiro Qual que é? Então é Natal Então é Natal Não A cigana alheio Meu destino Essa é o polio carnaval Grande show Simone e Ivan Lins Daqui a pouco aqui Olha 50 anos de carreira Em sendo comemorados hoje Um momento Único e inesquecível Aqui no Espaço Obrigado Luiz Obrigado